Garçom, garçom demora muito para chegar, o garçom demora para che-gar. Eu gostaria de comer minha bunda e uma água. Água, com gás, sem gás? Tem minha bunda aqui? Oi? Tem minha bunda? O quê? É minha bunda. Você quer comer alguma coisa? Yes. O que você quer comer? Minha bunda, minha bunda para comer. E eu quero minha bunda, por favor. Não é hambúrguer que você quer comer? Carne, sanduíche de carne, é isso que você quer comer? Carne, minha bunda. É mini hambúrguer. Pode fazer minha bunda no pano francês? É francês, tá. Não. É hambúrguer, queijo, salada, eu faço normal. Minha bunda é normal. Hambúrguer. Guer, guerre, guerre. Guer, guerre. Isso. Guer bunda. Não. Salada, gosta? Não, não salada na minha bunda. Guer. Hambúrguer. Guer. Isso. Este. Minha bunda. Não. Quer ovo? Ovo na minha bunda. Um ovo. Um ovo. O queijo, ovo, queijo. Tudo na bunda. Não. Isso aí ele quer dizer para alguém, ó, um homem comer a sua bunda. Ok. Não é para comer bunda. Ok. Bunda, isso é bunda. Isso é bunda. Não bunda. Este é bunda. Este é bunda. Aqui, mexicano. Ali, crepe. Yes. Taco. Taco, yes. Gostoso. Minha bunda. Muito gostoso. Muito demais. Minha bunda. Bom. Tem taco com minha bunda? Esse custa R$12,00. 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 Minha bunda. É isso. R$12,00. R$12,00. Tão gostoso. Muito mais. O que? É. Comer minha bunda. Yes. Significa que você não é homem. O que? É para o crédito. É, eu vou pagar minha bunda com débito. Sim. Sim. Quero comer alguma coisa gostosa. Bunda. Não. Bunda. Você já comeu minha bunda? Já. Come direto. Bom. Vai. Não. 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 É. Não. Não. Não tô vendo a blanda não, cara!